Tô de volta com o Mulher Demais nessa manhã de sexta-feira, a última sexta-feira desse mês de agosto cumprido, né? Bora celebrar com música então? Sextou no MD, roda a vinheta. A missão de encerrar esse mês com boa música é dela, Laura Pontes, aqui no Mulher Demais. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Satisfação imensa. Obrigado por convidar a gente de novo, viu? Eu que agradeço. Saudade de você, mulher. Só te vejo nas redes sociais. Um sucesso, minha gente. Me conta, você imaginava lá no comecinho da tua carreira, hoje você faz show praticamente toda semana, né? E durante a semana também, não só no fim de semana. Lançamento de música, de clipe. Imaginava isso, Laura? Cara, quando a gente começa, é tudo muito difícil, né? Então, assim, a gente pensa que vai dar tudo errado. Primeiro pensamento, a gente pensa que vai dar tudo errado. Mas quando a gente insiste e começa a conquistar as coisas, sabe? A gente começa a ter aquele gostinho. Você sempre quer mais, né? Então, assim, lá no início a gente não imaginava não, mas a gente sempre está lá com aquele pensamento de vai dar certo. Vai ter que dar certo. Uma hora vai ter que dar certo. É isso. E a cena paraibana, né? Como é que você avalia? A turma abraça muito o sertanejo aqui, né, Laura? Com certeza. Principalmente aqui em João Pessoa, tá, Bruna? Aqui em João Pessoa a galera abraçou o sertanejo de uma forma. Que eu acredito que tem muito para melhorar, mas já está uma evolução muito grande do sertanejo aqui em João Pessoa. Que massa. Eu estava dando uma olhada no Instagram dela. A Jafó Legu, viu, minha querida? Para fazer tanto show desse jeito, esse fim de semana está animado, né, Laura? Esse fim de semana a gente tem cinco shows. Olha isso! Em dois dias. De hoje para amanhã. Como é que sobrevive desse jeito? O negócio é organizar o tempo, né? É, organizar o tempo e, querendo ou não, a gente acaba se divertindo com a galera que está bebendo junto com a gente, né? Laura trouxe o violão, já está a postos aqui para a gente animar essa sexta-feira, né? Tem música aí para a gente? Com certeza. Vamos nessa, então. Laura, ponte isso aí. Bora de Marília, bora? Daquele jeitão. Quem estiver assistindo já prepara a dose aí, né, senhor? Obrigado. 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 Calma, são oito e quinze da manhã ainda, o coração não aguenta. E que voz, viu, minha filha? Está cada dia melhor, Laura. Eu sou sua fã, de verdade, viu? Obrigada. Torço muito por você, pelo seu sucesso. Você é sempre bem-vinda aqui na nossa casa, viu? Obrigada, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui nessa sexta-feira com vocês. Daqui a pouquinho tem mais música, viu?